Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Street Language aqui na internet. Hoje nós vamos falar sobre essas duas palavras aqui, advice e advise. Presta bem atenção na pronúncia. Advice e advise. Presta bem atenção também na grafia, uma com C e a outra com S. Mas qual a diferença entre uma e outra? A diferença é que advise com C é substantivo e significa conselho. I always ask my mother for advice on how to fix the food. Já advise com S é o verbo aconselhar. My doctor advised me to lose some weight. Para finalizar essa parte, dá uma olhada nesta frase com as duas palavras. We were advised to seek legal advice. É importante saber que advice é um substantivo incontável, por isso nunca deve ser utilizado no plural. Levando em consideração que advice é incontável, logo esta frase aqui, My mother gave me an advice, com o artigo N, também está incorreta. Se você precisar dizer um conselho, prefira a expressão a piece of advice. Portanto, my mother gave me a piece of advice. Dicas como esta estão no livro Street Language, o inglês das ruas, que será lançado oficialmente aqui em Porto Velho, no dia 6 de junho, na Escola de Idiomas CNA, na Avenida Calama, a partir das 7 horas da noite. Você pode adquirir um livro durante a cerimônia de lançamento. Para receber mais dicas de inglês como esta, curta a nossa página no Facebook e acesse o blog do Street Language na internet. Lembrando mais uma vez que eu conto com sua presença no lançamento do livro Street Language. Por hoje é só. Até a próxima.